Boa noite galera, vou mostrar aqui um detalhe para vocês, teve um vizinho que estava fazendo comida e aí ele queimou a comida e aí o que acontece, alarma todo o sistema do prédio, aí o que eles fazem, todo mundo tem que sair do prédio para poder os bombeiros fazer o trabalho deles independente se tem fogo ou não, a gente tem que estar saindo do prédio, ficar todo mundo lá de fora, independente do frio, aí a gente vem para ficar dentro do carro também, aí os bombeiros depois que apagam o fogo ou apagam o que estiver lá, o que está acontecendo, aí eles pegam e liberam a gente para entrar de novo, mas se não está tendo fogo hoje, aí o carro do bombeiro aí não está tendo fogo, mas eles tem que fazer todo o procedimento como se tivesse realmente um incêndio aqui, aí registrando para vocês aí entender um pouco do procedimento do dia a dia aqui no Canadá é bastante interessante aí, eu sei que vocês vão ficar sabendo pela primeira vez como é que acontece, tem dois caminhões, carro do bombeiro para poder dar o socorro, os bombeiros estão preparados, está um frio, está menos 17 graus, está ventando, está muito frio, mas todo mundo tem que sair do prédio, não pode ficar dentro do prédio de jeito nenhum e aí, aguardando, eles liberarem aí o prédio para a gente voltar para casa meu carro está ali, ligado ali, eu vou ligar o carro aqui para poder deixar, está ventando bastante, a mão chega e está doendo acabei de ligar o carro aqui, controle, e aí se quiser ficar dentro do carro, as pessoas ficam dentro do carro, para não passar tanto frio é, para poder deixar dentro do carro, porque está muito frio, o carro está ali, minha mão está doendo demais, está muito frio, estou sem luva está muito frio está muito frio Entra no carro, velho Se tiver frio, entra no carro Vai lá, diga, entra no carro também Vê se tua mãe tá com luva, velho Dá a sua luva aí Aí pessoal, coloquei a luva aqui Já não tô aguentando a mão, tá doendo bastante mesmo Só registrando aí pra vocês entenderem um pouco do procedimento Mas não é fogo não Aí agora os bombeiros vão fazer o seguinte Vai passar, independente se tá tendo fogo ou não Eles vão subir no prédio todo Entrar em apartamento por apartamento Eles abrem a porta Se a porta estiver trancada Eles arrombam a porta Pra poder identificar se realmente não tem fogo No... Nem outro prédio, né? Em outro apartamento Então é esse o procedimento que eles adotam aqui Eles tem que ter certeza Que não tem nenhum tipo de foco de incêndio No apartamento Essa é a segunda vez que acontece A primeira vez eu não gravei Aí eu... Olha lá, tá vendo? O bombeiro já tá aí lá no segundo andar Ele vai fazer toda a vistoria Em todos os prédios Em todos os apartamentos Aí depois que eles liberam Ele vem aqui e fala Olha lá Já liberou a parte de baixo Pra entrar, ó Porque tá muito frio Eles sabem que tá frio Aí eles liberam as pessoas Da parte de baixo Que já foi vistoriado A entrar Como eu moro no segundo andar ali Eles vão vistoriar E vai liberar pra entrar também E assim consequentemente Então Mostro aqui pra vocês Aqui, ó O carro do bombeiro É um misto demais É um misto demais Valeu galera Fica aí meu agradecimento A todos vocês aí Que assistem meus vídeos E... Como não foi nada Como eu falei pra vocês Aqui fica meu agradecimento Eu finalizo meu vídeo aqui Compartilhe o vídeo aí Pros seus amigos Colegas Pra poder Entender um pouco do processo Como é que acontece aqui no Canadá E... Até o próximo vídeo aí, hein? Fica com Deus Tchau 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 Tchau